Olá, bem-vindo ao canal Felicidade. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, assinale o sininho para receber todas as notificações. Ah, não esqueça de deixar aquele joinha legal, aquele like esperto para ajudar o canal, ok? Muito bem, a partir deste momento, então, vamos às informações da loteria PTMRJ, a PT Rio das 11h20, começando, anotando todos os números. PTM 11h20, hoje 14 de 8 de 2020. Bora lá? Muito bem, tudo preparado? Vamos anotando, então, o primeiro 4061, segundo 8500, terceiro 690, quinto 4884, sexto 3256, sétimo 518. Muito bem, tudo preparado? Vamos anotando, então, o primeiro 4061, segundo 8500, terceiro 690, quinto 4884, sexto 3256, sétimo 518. Muito bem, tudo preparado? Vamos anotando, então, o primeiro 4061, segundo 8500, terceiro 690, quinto 4884, sexto 3256, sétimo 518. Muito bem, tudo preparado? Vamos anotando, então, o primeiro 4061, segundo 8500, terceiro 690, quinto 590, quinto 4884, sexto 3256, sétimo 518.